Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Esses Clubs se acham mestres da magia. Como será que os poderes deles funcionam com um Grauk esmagando seus crânios? Ah, não sei, mas tá aí uma coisa. Você ouviu isso? Tome isso, Glauque! É o filho da casaca! Traz os outros! Nossos guerreiros são todos melhores que você, Tark. Agora você vai fazer isso. Tark. 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 Você! Não ouve! Certo! Você sabe o que acontece agora! Vou soltar as peras de morto! Encontrem aquela escória! Ei! Maravilha! Agora eu tenho que matar essa fera e você! Você é o pior! Vá! 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 Já não dói! Fiquei longe das fogueiras! Calma aí! Parece que eu atrapalhei por todos! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que pistas você deixou pra mim, Nork? Aposto que posso aprender a fazer uma palestra, sou esperto. Hã? O que foi aquilo? Siga meu comando! Você irá obedecer! Que por favor, esse bastard! Por isso que ele tomou! Meus olhos são seus! Não! Eu não gosto dos frontiers. Só segurar um Brock. Tento. Uma barragem de flechas. Uma barragem de flechas. Proteja meu nome! Apague a escuridão! Seja minha arma! Eu tenho que acender o sinal! Tem um tarp escondido por aqui! Você nunca vai acabar! Deixe o seu brilhante diálogo seco! Fica parado! É uma mágica! Olha onde que tu tá atirando! É uma mágica! Tem que matar! Morte e massacre! Hã? Hã? Ele congelou ele! É um cara agora! Descordou ele! Enquanto que? Uma vez que seja seu agente! Está pronto! Está pronto! Está pronto! Eu vou te o nosso cuzão! Em um minuto, está pronto! ... Escravo de homem! Os filhos são igreja! Só precisamos de uma espada e um braço forte o suficiente para almar-lá-los. Ele não é melhor que eu. Eu sou melhor que eu. Ele. Eu sou o melhor! Uma coisa que eu gosto mais do que matar um homem de armadura é derreter a Shuki. Abdique de sua vontade. Me procurando? Bem, aqui estou. O que vai fazer quanto a isso? Desejou-me a cura de um jogo. Ah! Ah! Eu me... Há! 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 Ao seu comando. Está pronto, peraí. Estou de julgando patétimo. A própria Mordor te julga e diz que você merece uma execução. Corte isso! Eu vou te botar no chão! A defesa encerra! A chão dos discos! Eu odeio, Guardiões! Deusa é a morte! Como ele apareceu? Fiquei aí! Você gostou disso? Tá! Arthur, o que é esse clínico aqui? Com certeza! Vamos lá! Neste mundo! Você se me fez! Bom dia! Você morreu! Vamos! No mundo eu vou testar! Transcrição e Legendas Pedro Negri